Olá, eu sou Richard Ferreira, Estrategista de Investimentos do Banco do Brasil, e esse é o Private Highlights, um resumo do cenário global e também das nossas expectativas para o mercado financeiro nessa semana. Semana passada foi marcada pela divulgação de importantes indicadores de atividade econômica e também da inflação aqui no Brasil, assim como nas principais economias globais. Nos Estados Unidos, a semana foi um tanto vazia de indicadores. De mais relevante, nós tivemos a divulgação do Índice de Gerente de Compras, PMI, composto, que subiu para 52,3 pontos em janeiro, acima da expectativa ajudada pelo crescimento inesperado de serviços e também da indústria. Nós tivemos ainda alguns discursos de dirigentes do Fed reforçando o tom de cautela em relação à política monetária por lá, o que acabou levando a uma abertura nas curvas de juros nos Estados Unidos. Apesar disso, as bolsas por lá seguiram no positivo, renovando os recordes em meio à continuidade da temporada de balanços. Na Europa, nós também tivemos a divulgação dos PMIs das principais economias, que acabaram evidenciando um maior dinamismo na economia do Reino Unido, enquanto nos países da zona do euro, a gente observa uma atividade mais fraca, que acabou sendo reforçado com a divulgação das vendas do varejo do bloco, que acabaram vindo bem abaixo do esperado. Em meio a tudo isso, falas e dirigentes do Banco Central Europeu acabaram reforçando a narrativa de que qualquer projeção de cortes nos juros nas próximas reuniões seria algo completamente precipitado por enquanto. Indo para a Ásia, novos dados de inflação chinesa foram divulgados e mostraram que o país segue com a demanda doméstica enfraquecida. Tanto o índice de preços ao consumidor quanto o índice de preços ao produtor, uma métrica de inflação do atacado, seguiram apresentando deflação em janeiro. Isso acabou elevando as apostas de que o governo chinês venha a implementar novas medidas de estímulo para tentar devolver a confiança nos mercados por lá. Voltando aqui para o Brasil, nós tivemos nessa última semana a divulgação do IPCA, principal índice de preços do país, que mostrou uma inflação de 0,42% em janeiro, que apesar de vir um pouco acima da projeção do mercado, é o menor resultado para o mês de janeiro desde 2021. Com isso, no acumulado de 12 meses, a inflação caiu para 4,51%. Esse aumento de preços em janeiro acabou sendo puxado pelo item alimentos e bebidas, que teve uma contribuição de 0,29 pontos percentuais no resultado do mês, ou seja, quase metade da inflação se deve a esse item. Essa alta, de acordo com o IBGE, está relacionada a fatores climáticos, como o fenômeno El Ninho, por exemplo. Em relação à atividade econômica, o IBGE divulgou ao longo da semana dois indicadores relevantes, ambos referentes a dezembro. Um deles foi a pesquisa mensal do comércio, PMC, com os números das vendas do varejo no país, e o outro foi a pesquisa mensal dos serviços, a PMS. Os dois indicadores mostraram o crescimento da atividade econômica, tanto na visão mensal quanto na visão anual, ou seja, o ano de 2023 fechado. E ainda falando de atividade econômica, os números do PMI composto aqui do Brasil seguiram apontando para a manutenção dessa tendência de crescimento com o indicador consolidado, subindo de 50 pontos em dezembro para 53,2 no mês passado. Lembrando que quando esse indicador oscila acima do patamar de 50 pontos, a indicação é de expansão da atividade econômica. Por fim, o Copom divulgou a ata da sua última reunião de política monetária, na qual a Selic foi reduzida para 11,25% ao ano. No documento, o comitê antecipou que deve manter o atual ritmo de cortes de 50 pontos base, ou seja, sem qualquer novidade em relação ao que já era amplamente aguardado pelo mercado. Para essa semana, a liquidez deve ser reduzida por conta do feriado na China e outros mercados asiáticos, que comemoram o Ano Novo Lunar, e por conta disso, os principais mercados asiáticos devem permanecer fechados no início dessa semana, o que também deve acontecer aqui no Brasil em função do feriado de carnaval. Nos Estados Unidos, teremos vários eventos com participação de dirigentes do Fed, onde normalmente o mercado fica na expectativa por algum discurso, alguma fala que dê alguma pista sobre os rumos da política monetária por lá. Na agenda de indicadores, o CPI, o Índice de Preços ao Consumidor, de janeiro, será divulgado na terça-feira, seguido pelo PPI, que é o Índice de Preços ao Produtor. Esse vai ser divulgado na sexta. São dois indicadores importantes de inflação que servirão para balizar a próxima decisão de juros no país. O mercado fica na expectativa também pela divulgação dos números da produção industrial e das vendas no varejo de janeiro no mercado norte-americano. Nos outros mercados globais, a Zona do Euro, o Reino Unido e o Japão, todos divulgam prévias do PIB do quarto trimestre de 2023. Por aqui, devido ao feriado de carnaval, a semana será mais tranquila quanto a indicadores. O principal a ser divulgado deve ser o IBCBR de dezembro, considerada uma prévia do PIB, que pode antecipar como a atividade brasileira encerrou o ano de 2023. Eu me despeço por aqui, mas antes de encerrar o vídeo, eu convido você a acessar o BB Private Lounge, nosso novo hub de conteúdos. É só acessar esse link que aparece aqui na tela, ok? Desejo a todos um excelente feriado, uma ótima semana e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri